Nós respeitamos o desejo dos deputados que querem participar da investigação e eles podem contribuir muito participando. Por isso, a prioridade é para a CPI mista, sem invalidar a CPI exclusiva do Senado, que para nós já é um fato consumado. Só seria, evidentemente, relegado a um plano secundário se no dia de hoje os parlamentares da Câmara alcançassem o número regimental. Agora, existia uma expectativa pela leitura do requerimento hoje. O presidente chegou a dizer que leria. O senhor acredita que isso vai acontecer hoje? Nós estamos aguardando. Esperamos que ele possa fazer a leitura ainda hoje. Se não fizer, amanhã nós cobraremos a leitura. Porque, de qualquer sorte, nós queremos a instalação da CPI. Se não for possível a mista, que seja a do Senado exclusiva. Mas é importante essa investigação, nós devemos isso à sociedade brasileira. Em relação a adendo à CPI, não há nenhum receio da nossa parte. Isso é improcedente. Seria arrombar a porta da Constituição, mais do que do regimento da Constituição. É descabida a proposta de apensar a matéria desconexa. Nós não temos nenhum receio disso. Se o governo insistisse com essa tese de propor um adendo, incluindo fatos desconexos, nós iríamos ao Supremo Tribunal Federal, que é uma causa ganha com tranquilidade. Agora, o requerimento continua com o mesmo número de assinaturas ou aumentou ou diminuiu? Não, nós temos 29 assinaturas nos dois requerimentos. Tanto na CPI do Senado, quanto na CPI mista.